Me diga aí, tá construindo ou reformando o seu banheiro e tá escolhendo pisos, iluminação, metais e louça? Aí chega bem na hora da Cuba, você trava e não sabe qual escolher? Pois hoje eu vou resolver o seu problema. Por isso, pegue o caderno, pegue a caneta, anota que eu vou te dar os principais tipos de Cuba pra você usar no seu banheiro. Se você tá construindo ou reformando, sabe bem que banheiro é uma das áreas mais caras devido ao alto valor dos itens somado por metro quadrado. E por esse motivo, é importante ter um bom conhecimento sobre cada um desses itens pra criar um banheiro dentro do seu orçamento sem perder o charme e a beleza. Nesse vídeo, prometi falar sobre tipos de Cuba, então anota aí. O primeiro tipo é a Cuba de Embutir. Muito comum na maioria dos banheiros, ela vem embutida na parte de baixo fazendo o acabamento com a própria pedra. O segundo tipo é muito parecido com a Cuba de Embutir, só que chama Cuba de Sobrepor. A diferença é que ela tem uma borda que fica em cima da bancada fazendo todo o acabamento com a bancada de pedra. Um outro tipo muito comum é a Cuba de Apoio, que nada mais é que uma Cuba apoiada sobre a bancada. Mas, ó, atenção! Note que, enquanto eu tô falando sobre Cuba, em momento nenhum eu tô falando sobre formato, material ou cor, tá bom? Somente sobre tipos. Um outro tipo de Cuba que eu adoro, mas que nem todo mundo conhece, é o de semi-encaixe, onde um pedaço dela fica sobressaltada sobre a bancada e o outro é encaixado, o que dá um charme todo especial à bancada e ao banheiro. Existe ainda um modelo de parede que é muito usado em banheiros de cadeirante. Isso porque, por ter a parte de baixo livre, não atrapalha o acesso do cadeirante até a Cuba. Um modelo de Cuba muito antigo, que foi repaginado e modernizado, é a Cuba de Piso. Hoje, existem vários modelos lindos e super charmosos. E, por último, existe um modelo de Cuba que está crescendo e tomando, tornando uma sensação. É a Cuba Esculpida. Mas, o que é uma Cuba Esculpida? Nada mais é que uma Cuba toda feita de mármore ou granito, sendo a Cuba e a bancada uma coisa só, deixando o banheiro muito mais minimalista. Existem várias formas de fazer Cubas Esculpidas. Dá só uma pesquisada no Google e você vai ver. Pessoal, esses são os principais tipos de Cuba de banheiro que eu gostaria de estar passando para vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, se vocês sabem de algum modelo que eu não falei aqui, mande para a gente, escreva aí nos comentários que eu fico aqui querendo, doidinho para poder responder. Tá bom? Um beijo para você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.